Eu penso que já temos a maioria dos nossos convidados presentes, agradeço uma vez mais a vossa presença, o meu nome é Nuno Correia, eu julgo que a generalidade dos nossos convidados me conhece, sou responsável pela área de clientes institucionais e também pela área de clientes particulares do Paizen Bank, estou neste banco há mais de 17 anos e nós decidimos que seria uma boa altura, dado o volume de negócio e de mercado que hoje temos nesta área do banco depositário, seria uma boa altura para partilhar convosco aquilo que é a nossa experiência, o nosso conhecimento sobre esta atividade de banco depositário. Para isso, juntámos neste webinar algumas pessoas da nossa instituição, iremos ter o António Henriques, administrador com o Pelouro das áreas operacionais do banco e também uma das pessoas que desde há muitos anos têm estado sempre muito envolvidos na área do banco depositário. Seguidamente teremos os nossos colegas advogados da nossa área de legal, Afonso Cardoso Menezes e Ricardo Mimoso, que nos farão aqui uma explicação sobre esta atividade e todos os contornos legais da mesma. Por fim, teremos a encerrar a sessão, o nosso administrador Francisco Oliveira, responsável pela área de clientes e pela área do Wealth Management e que também tem sido aqui uma pessoa extremamente dinâmica na parte comercial desta atividade do banco depositário. Não vos tirava mais tempo, só referir que iremos ter uma sessão de perguntas e respostas. Poderão colocar as vossas perguntas ao longo da sessão no botão Q&A que está no vosso ecrã. Daremos ao longo desta mesma sessão algumas respostas, mas no fim teremos um período efetivamente para que os meus colegas possam responder às questões que se suscitem ao longo desta apresentação. E portanto, sem mais demoras, passo a palavra ao meu colega António Henriques, administrador com a área do banco depositário e também das áreas não comerciais, portanto das áreas mais operacionais do banco, que vos transmitirá aqui algumas palavras. Muito obrigado, António. António, podes avançar, quanto for possível. Muito bem. Bom dia a todos, obrigado Nuno. É um gosto imenso de facto ter-vos aqui hoje. Penso que estarão à volta de 16 sociedades gestoras aqui presentes. É um número bastante interessante. Esta é talvez a primeira formação totalmente dedicada ao banco depositário que eu experienciei e que tenho o gosto também de ter participado na sua execução. O Weizen Bank é talvez o banco mais especializado em Portugal nesta área de banco depositário. Tem um track record de facto bastante interessante, com uma equipa totalmente autónoma, totalmente dedicada a estas questões de banco depositário e um banco que efetivamente olha para esta função com grande dedicação e conhecimento. Estes são os números que nós hoje temos, não é? À data de hoje. Temos 1.2 bis sobre estão. Gerimos 53 fundos, gerimos naturalmente no contexto do banco depositário. Somos parceiros para esta função de 19 sociedades gestoras. Representamos 12% do número total de fundos em Portugal e 22% das sociedades gestoras independentes. Aqui independentes no sentido em que são sociedades gestoras que não têm no seu grupo económico um banco. Dos fundos que temos sob gestão, 33 são de private equity, 10 são imobiliários. Trabalhamos com 5 sociedades de investimento coletivo e 5 fundos alternativos. Estes números servem de facto para representarmos e vos darmos nota que o Basenbank é provavelmente o banco em Portugal que melhor aborda os temas do banco depositário até no sentido em que se relaciona com o maior número de sociedades gestoras em Portugal, o que de facto obriga-nos a estar dotados de pessoas, de sistemas e de processos que respondam a todas as características destes tipos de fundos e é uma regulação também cada vez mais difícil em Portugal. Portanto, espero que apreciem muito a formação. A nós deu-nos um gosto imenso prepará-la para vocês e espero que apreciem. Muito obrigado. Muito obrigado António pelas tuas palavras. Realmente é um gosto poder partilhar com os nossos clientes, amigos, parceiros a nossa experiência e portanto a sessão 2 vai ter este desenrolar. Iremos ter então por parte dos nossos advogados Afonso Cardoso Menezes e Ricardo Mimoso esta apresentação que irá passar aqui pela uma incursão histórica também, explicar o conceito do banco depositário, depois aqui há uma parte muito importante que são os deveres do depositário e também a avaliação prévia e portanto são estes os pontos. Eu recordo mais uma vez que todas as vossas questões são muito importantes. Por favor, utilizem aqui o botão do Q&A para ir colocando ao longo da sessão essas mesmas questões. Iremos tentar responder online e depois no final na sessão e posto isto passo a palavra aos meus colegas da nossa área de legal que tanto vão fazendo para ter os contratos sempre a horas e os documentos sempre a horas dos nossos parceiros e clientes. Muito obrigado. Afonso, Ricardo, avancem. Obrigado. Obrigado muito pela apresentação. Mais uma vez bom dia a todos, aqueles que estão a assistir a este webinar. Temos muito gosto, a equipa de legal do Bison Bank tem muito gosto em estar aqui com vocês hoje. Esperemos que esta sessão seja uma sessão esclarecedora, elucidativa, foi isso que procurámos e enfim, depois que no final cá estaremos para tentar responder às vossas questões e até no limite após esta sessão podermos discutir com mais detalhe alguma questão que eventualmente se venha a suscitar. Portanto, o primeiro ponto desta sessão e o grande objetivo é, como disse, tentar desmistificar um bocadinho esta atividade. Por vezes não é uma atividade totalmente bem compreendida e, portanto, tentamos este propósito não só para os nossos clientes, como também para os nossos potenciais clientes. No final, obviamente, o que queremos é trazer mais ativos para esta atividade. A atividade esta, tal como os meus colegas António e Nuno disseram, é uma atividade que o Bison Bank tem vindo a desempenhar nos últimos tempos com um grande profissionalismo e queremos eficiência. Passando então para um breve enquadramento legal desta atividade. Solinho que não se trata de um enquadramento exaustivo, mas apenas de um enquadramento mais focado nos OICs, nos Organismos de Eficiamento Coletivo e nos Fundos de Capital de Risco. A peça-chave de todo este enquadramento legal, como todos sabem, é o REJOIC, portanto, o Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo. O REJOIC acolhe já as duas diretivas mais importantes nesta matéria, portanto, a diretiva dos fundos alternativos e a diretiva USIT, portanto, dos OICVMs. Esta bipartição é importante porque, como se vai ver adiante, será ela a ditar a tipologia dos fundos. Para além do REJOIC, temos também aqui enunciado um segundo bullet do lado esquerdo, a Lei 18 de 2015, referente aos Fundos de Capital de Risco, e depois temos os correspondentes regulamentos da CMVM, o 2 de 2015 e o 5 de 2020, respectivamente relacionados com os OICs e com os Fundos de Capital de Risco. Do lado direito, em termos de enquadramento europeu, destacamos aqui estes dois regulamentos delegados, destacamos, dada a sua aplicação direta nos Estados-membros, um primeiro aplicável aos organismos de investimento alternativo, um segundo aplicável aos OICVMs. Uma nota apenas final também para este regulamento 345-2013, relativamente aos Fundos de Capital de Risco, uma vez que o mesmo enuncia a oportunidade de completar um regime para depositar as coisas que até ao momento ainda não aconteceu. Portanto, esperemos o que aí vem e depois seguramente faremos um update e, eventualmente, até um novo webinar sobre isso. Prosseguindo, então, e concluído este enquadramento legal, olhamos, então, muito rapidamente sobre a incursão histórica destas matérias. Portanto, foi em 65, em Portugal, naturalmente, que se desenvolveu o primeiro normativo que regulou a atividade dos fundos de investimento. Obviamente que a data tratava-se apenas de fundos imobiliários, mas, para o que ora importa, desde 65 existe a necessidade de diferenciar a gestão dos ativos por um lado e a guarda e fiscalização desses mesmos ativos. Portanto, há mais de 50 anos que esta necessidade existe. Aqui, este slide, no fundo, é um mero assinalar da evolução normativa associada aos fundos de investimento, também não nos vamos deter em cada um destes marcos, notamos apenas que o tratamento dos organismos de investimento coletivo nem sempre foi coincidente, portanto, houve alturas em que estavam separados os regimes dos imobiliários e dos imobiliários. Hoje em dia, infelizmente, temos uma consolidação normativa, o que facilita o trabalho para todas as intervenientes. A nossa parte boa deste slide que tu mostraste é que nenhum de nós é dessa altura, portanto. Felizmente. Prosseguindo, então, para aquilo que nos traz aqui hoje, a figura do banco depositário, o que é isto de ser o banco depositário? Para nos ajudar, vamos escorrer-nos, então, aqui de duas noções, a noção mais civilista e a noção financeira. De um ponto de vista mais do Código Civil, temos que olhar um bocadinho para o que o Código Civil nos diz, e nomeadamente, o contrato de depósito. O contrato de depósito, o que nos diz o Código Civil, é o contrato pelo qual uma das partes entrega à outra uma coisa, móvel ou imóvel, para que essa aguarde e a restitua quando for exigido. Portanto, temos aqui duas componentes, a guarda e, posteriormente, a restituição da coisa depositária. Este é um conceito mais tradicional civilista. E depois temos o conceito financeiro, que resulta, por um lado, também mais genérico do Código de Vozes Nobriários, em que nos identifica a atividade do banco depositário como uma atividade de intermediação financeira, devidamente otimizada. E depois temos a noção que resulta especificamente do REJOIC, e que, enfim, dos vários deveres que a lei plasma, resulta iniquificamente que o depositário é a entidade de custódia dos ativos, e, por outro lado, é a entidade fiscalizadora. Compreendido, então, este conceito de depositário, de banco depositário, vamos, então, olhar um bocadinho para o objeto desses serviços de banco depositário. O que é que o banco depositário presta esse serviço? Naturalmente, aos OICs. E o que é que são OICs? Os OICs, como consta aqui do site, são instituições, votadas ou não, por personalidade jurídica, que têm como fim um investimento coletivo de capitais obtidos junto de investidores, cujo funcionamento se encontra sujeito a um princípio de repartição de riscos e à persecução do exclusivo interesse dos participantes. Ou seja, estas tipologias de instituições podem, então, revestir duas formas. Uma forma contratual, que era a mais tradicional, e que é a ideia mais tradicional, e que é a forma de fundos de investimento. Fundos de investimento desses que podem ser abertos ou fechados, consoante tenham um número de unidades de participação fixa ou variável. E, por outro lado, a forma societária, que são as sociedades de investimento, também aqui poderão ser sobre a forma de capital variável ou de capital fixo. E que tipos de OICs é que existem? Como se recordam, quando falámos das diretivas, as diretivas estabeleceram uma dicotomia importante, por um lado os alternativos e, por outro lado, os OICVMs, como aparece aqui. Portanto, essa é a grande diferenciação que devemos fazer quando falamos de OICs. Portanto, OICVMs e OIAs, os alternativos. Dentro dos OIAs, encontramos várias categorias. Aquelas que nos interessam mais hoje, e até como resulta do slide que o António demonstrou, são os OICs com quem nós trabalhamos mais. Portanto, são os fundos de capital de risco, são os organismos de investimento alternativo em valores imobiliários, que investem, lá está, em valores imobiliários de outros ativos financeiros, e os organismos de investimento imobiliário. Depois temos também outros em ativos não financeiros, mas, enfim, os três primeiros são aqueles que no Bison Bank têm maior expressão. Finalmente, e para fechar aqui um pouquinho este ciclo introdutório, temos no próximo slide quais as entidades elegíveis para serem entidades gestoras de OICs. A título de exemplo, também não pretendemos naturalmente ser exaustivos, temos a sociedade gestora de OICs, temos a sociedade gestora de fundos de capital de risco, e sociedades de capital de risco, as sociedades de investimento autogeridas, quer do OICs ou de capitais de risco, etc. Enfim, como o António referiu, o banco tem lido com variedíssimas sociedades gestoras, portanto, acaba por ser, este processo já está muito fluído, e portanto não nos causa dificuldade esta interação com sociedades distintas. O fim desta incursão, então, sobre estas várias peças de engrenagem, entremos, então, naquilo que é efetivamente a atividade de banco depositário. E aqui, o que é que nós fizemos? Enfim, a lista de deveres de banco depositário é extensa e está dispersa. Portanto, o que nós fizemos foi tentar agregar e agrupar os deveres que nos incumbem em três grandes grupos de atividade. E, portanto, por um lado, guarda de ativos, por outro lado, operações com OPs ou com ações, e, finalmente, a componente da fiscalização. A razão deste ponto de exclamação em redor da fiscalização é simples. É porque esta tem sido uma atividade reforçada à luz das agências regulamentares e à luz da supervisão. Em concreto, e nos últimos anos, a CMVM tem vindo a colocar um foco muito, muito intenso na supervisão desta função do banco depositário de organismos de investimento coletivo. E esse foco até levou a que nós tivéssemos ainda robustecido mais os nossos investimentos. Portanto, até obrigado, CMVM, por nos ter ajudado aqui a melhorar esta nossa atividade. Alfonso, pode-se dizer que a CMVM, de alguma forma, passou para nós, para o banco, alguns desses deveres, poderes que a CMVM tem para fazer a fiscalização e, portanto, inculbe-nos a nós fazer isso de uma forma mais, para mim, mais assertiva? Sim, em primeira linha nós temos essa responsabilidade em toda a sua extensão. Portanto, isso é uma, no fundo, quer dizer, nós aqui, muitas vezes internamente, fazendo o paralismo, dizemos, bom, olhem hoje em dia para a função de depositário como um conselho fiscal numa sociedade comercial. Portanto, esta função de fiscalização assume cada vez maior peso e nós, enfim, somos constantemente apertados, no bom sentido, pela CMVM para darmos cumprimento a isso. E, portanto, sem dúvida que a responsabilidade agora está de uma forma muito mais intensa do nosso lado. Bom, dito isto e prosseguindo, então, vou passar a palavra ao Ricardo e vamos ver ponto por ponto estes deveres, estes três grandes deveres. Relembro-me, relembro como o Nuno disse, que o Aneio está aberto e, portanto, façam o favor de colocar as questões que quiserem e depois procuraremos respondê-las no final. Até já, obrigado. Muito bem, muito obrigado, Afonso. Ricardo, agora é a tua vez. Também, Ricardo, o Mimoso faz parte da nossa equipa de Legal. Portanto, força, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Nuno. Obrigado, Afonso. Bom dia a todos. Eu vou aqui seguir com a apresentação nesta parte dos deveres do depositário. Tal como o Afonso anunciou, é uma lista extensa. Nós procuramos aqui reduzir e concentrar aqui para termos uma exposição mais célere e fácil de entender. Este aviso que aqui está da fiscalização, para além de tudo o que Afonso se referiu, deixem-me já dizer-vos que a função de fiscalização permeia todos os outros deveres. Portanto, sempre que estiver aqui a falar quer da guarda dos ativos, quer das operações com o PES, há aqui por trás um substrato grande de fiscalização por parte do Banco Depositário sobre, por um lado, o OIC e, por outro lado, sobre a atividade da entidade de gestora enquanto gera o OIC. Portanto, feita esta pequena introdução, avançamos então aqui quanto a este subset de deveres que nós identificámos quanto à guarda dos ativos. A guarda dos ativos que identificamos aqui dois grandes componentes, por um lado a custódia e, por outro lado, a obrigação relacionada com o inventário de ativos do fundo. E como é que isto se compõe em termos mais práticos? Então, como o próprio nome indica, custódia implica aqui a guarda, portanto a obrigação do Banco Depositário, e isto vem, como Afonso disse, e vem desde o conceito, quer civilista, quer financeiro, de guardar os bens, guardar os ativos. Por um lado, temos a guarda dos instrumentos financeiros titulados e, para isto, o que é que nós necessitamos por parte da entidade de gestora? Entrega física destes instrumentos financeiros, para que possam ser guardados junto de nós. No que diz respeito, em oposição, portanto, ao registro dos instrumentos financeiros escriturais, necessitamos, naturalmente, que a entidade de gestora abra junto de nós a sua conta de registro de instrumentos financeiros. Quanto aos deveres que se impõem, portanto, no exercício do Banco Depositário, os deveres desde logo de diligência, de exatidão dos registros e, portanto, temos aqui também a função fiscalizadora de avaliar e controlar quaisquer riscos de custódia ao longo da cadeia e, se forem detectados, naturalmente, de avisar a entidade de gestora imediatamente. Dar aqui duas pequenas notas. Uma nota quanto, digamos, a um plus, portanto, ao que surge a mais, portanto, a potencial obrigação do Banco Depositário de guardar este tipo de ativos, portanto, ativos subjacentes tidos por estruturas financeiras ou jurídicas que sejam controladas pelo organismo de investimento coletivo, portanto, será aqui uma obrigação a mais do Banco Depositário. E aqui dar-vos a nota de um tipo de instrumento financeiro que não entra nas obrigações de custódia do Depositário. Serão estes os instrumentos financeiros que se encontram registados em nome do OIC, mas junto do emitente ou do seu agente. Portanto, como está-lo, não podem, por um lado, ou serem entregues ou serem registados porque já se encontram junto do emitente dos próprios valores mobiliários. Seguindo agora quanto ao inventário de ativos, portanto, no que diz respeito ao inventário, o Banco Depositário tem por lei a obrigação de, a qualquer momento, ser capaz de apresentar um inventário completo e com os montantes nacionais de todos os ativos do OIC. Portanto, em primeiro lugar, o Banco necessita de comprovar a propriedade de qualquer ativo que esteja inscrito com o nome do OIC. E o que é que necessitamos para comprovar a propriedade? Precisamos de documentação. Qual documentação? Toda a documentação de suporte a qualquer transação sobre ativos do OIC. Isto, na maior parte das vezes, são contratos de compra e venda. Por exemplo, no caso de ativos imobiliários, poderão ser contratos de promessa de compra e venda antes da escritura. Necessitamos, obviamente, também das certidões periodiais ou permanentes. Portanto, tudo aquilo, toda a documentação de suporte a transações sobre ativos do OIC necessitam de ser enviados por parte da entidade de gestora. ao Banco Depositário. Portanto, só assim é que o Banco pode, acabalmente, efetuar esta obrigação de comprovar a propriedade dos ativos. Por outro lado, no que diz respeito à conservação de registros, porque se, por um lado, o Banco tem a obrigação de comprovar a propriedade, também tem a obrigação de garantir que os registros da mema são mantidos para, lá está, ser capaz de efetuar o inventário de ativos. O que é que necessitamos aqui de identidade de gestora? Portanto, necessitamos ser informados de todos os procedimentos relacionados com o registro dos ativos. Precisamos também de ser capazes de controlar a coerência e de verificar que a entidade de gestora procede ao correto e atempado de registro da mudança de titularidade dos ativos do OIC. Dar-vos aqui a nota que, para além da documentação a ser entregue pela entidade de gestora, portanto, esperamos naturalmente com a maior celeridade possível após uma transação, é por lei obrigatório que a entidade de gestora diligencie junto do terceiro, portanto, junto da sua contraparte, para que esta contraparte envie também ao Banco Depositário, portanto, do seu lado a documentação que tem. Portanto, temos aqui o cruzar de informações que permite, obviamente, reduzir o erro humano na comprovação dos registros. Ou seja, verificando-se uma transação, por um lado a entidade de gestora envia toda a documentação que tem em sua posse ao Banco Depositário e, por outro lado, a entidade de gestora deverá entrar em contato com a contraparte e diligenciar para que a contraparte envie também do seu lado toda a documentação que tem para o Banco Depositário. Portanto, garantir aqui que a transacionalidade e todos os registros são mantidos até em piores. Ricardo, aqui por vezes coloca-se algumas questões, junto dos nossos clientes, parceiros, de sigilo das operações que realizam e, portanto, de não estarem muito à vontade para enviar-nos antes da operação se realizar. Não tem problema se enviarem depois, desde que enviem, para nós mantermos esse registro atualizado. O importante é que a gente receba essa informação, correto? Sem dúvida, sem dúvida. Obviamente que nós, enquanto Banco Depositário, estamos adestritos a deveres de confidencialidade, portanto, só por aí estaria garantida a confidencialidade de qualquer operação, mas, naturalmente, certas operações há documentação que não poderá ser entregue antes, mas o que se exige aqui é um dever de celeridade. Portanto, assim que a transação estiver iminente ou seja cumprida, que a documentação seja entregue ao Banco Depositário. Seguindo aqui para o próximo conjunto de deveres, deixamos só dar-vos a nota de que temos o Q&A aberto, portanto, qualquer questão que surja quanto à custódia, à guarda de ativos, não se coibam de a colocar, porque nós iremos ver e, com certeza, responder no fim. Seguindo, então, para as operações com unidades de participação. Portanto, aqui outro subset de deveres que nós identificámos. Lá está, de modo meramente exemplificativo e para facilitar aqui a nossa apresentação. Temos o que é que nós identificamos aqui. Operações relacionadas e temas relacionados com a valorização das unidades de participação, depois com a conciliação de todos os movimentos e, por último, com os pagamentos relacionados com o fundo. Como sabem, o Banco Depositário é o responsável pelos pagamentos aos participantes. Vamos, então, seguir aqui para o primeiro subset de deveres, relacionado com a valorização do fundo e, naturalmente, das unidades de participação. Portanto, aqui o que é que o Banco Depositário efetua? Efetua um controle, desde logo, por um lado, sobre os procedimentos e políticas relacionados com a avaliação dos ativos de cada fundo e, por outro lado, confirma se esses procedimentos se políticas e ações estão conformes não só com as regras legais, máximo com o regime geral dos OICs ou o regime dos fundos de capital de risco e, por outro lado, se estão também de acordo a um nível contratual com os documentos constitutivos. Não só o regulamento de gestão, mas também o prospecto. O que é que o Banco Depositário necessita aqui de parte da entidade gestora? Necessita, por um lado, de ser informada atempadamente da avaliação dos ativos, para controlar não só a tempestividade, mas também o procedimento e a política que governa esta avaliação e, por outro lado, necessita, obrigatoriamente e necessariamente, de ser informada sempre do cálculo do valor das unidades de participação. Portanto, havendo alteração do valor das unidades de participação, deverá ser o Banco Depositário informado e, obviamente, com o cálculo subjacente para poder confirmar se o cálculo está, de facto, de acordo com o que está presente no Regimento de Gestão, naturalmente, no Regime Geral dos OICs. Dar-vos aqui a nota também que este tipo de fiscalização sobre a valorização das UPs envolve que o Banco também seja capaz de avaliar a independência dos avaliadores externos e todo o processo de seleção. É, portanto, para garantir aqui o máximo de independência e proteção do interesse dos participantes. E este tema, deixa-me só aqui referir, Ricardo, que é extremamente importante porque, uma vez feito o cálculo do valor do UPI, ele também é publicado e muitos dos fundos que estão sobre o nosso dever do Banco Depositário são subscritos por participantes que têm em conta connosco e essa realidade irá aparecer nos extratos dos clientes e, enfim, no online do cliente, no acesso online do cliente todos os dias. E, portanto, é extremamente importante esta parte do UPI estar bem calculada porque depois temos clientes em todo o mundo que subscrevem estes fundos e que perguntam, ah, mas porquê é que isto variou aqui mais 10€ para cima ou 10€ para baixo. É extremamente importante, não é, Ricardo? Certíssimo, obrigado pela tua intervenção. Portanto, esta obrigatoriedade da entidade gestora de nos notificar não só da valorização como do cálculo permite-nos a nós também cumprir os nossos deveres não só de fiscalização sobre o fundo, obviamente, que é disto que estamos a falar, mas daquilo que o Nuno referiu dos nossos deveres de informação enquanto intermediário financeiro. Portanto, lá está, informar os nossos clientes através do extrato, por exemplo, das alterações ao seu património. Vou, então, aqui seguir, já sabem, qualquer questão utilizam o UPI, vou seguir, então, para o tema da conciliação das operações. Portanto, o banco depositário tem que ser, a todo momento, capaz de efetuar, mostrar uma relação cronológica, todas as operações que envolvam os ativos do OIC e o que é que necessitamos da entidade gestora. Necessitamos, obviamente, que essas operações nos sejam comunicadas. Portanto, é necessário que haja procedimentos em vigor, isto é feito, desde logo, de um ponto de vista contratual, mas é necessário que haja procedimentos em vigor por parte da entidade gestora para avisar o banco depositário de qualquer operação sobre as OICs, portanto, qualquer subscrição, resgate, reembolso, entre outras, devem ser o mais rapidamente comunicadas. Portanto, tem que haver procedimentos sólidos que sustentem este tipo de comunicação, porque é isto que vai permitir o correto registro e, no fundo, a conciliação de qualquer operação efetuada. Esta conciliação é, naturalmente, e por lei, dependente do fundo, da recorrência de operações que são efetuadas sobre os ativos do fundo. Portanto, um fundo que, digamos assim, seja mais mexido, tem mais subscrições, mais resgatos, mais reembolso, naturalmente terá que ter uma conciliação muito mais ativa e, portanto, os procedimentos de entidade gestora devem ser, e também este dispositário, adequados, não só à dimensão do fundo, mas também ao tipo de movimentos do fundo. Aproveitar também só para reforçar aqui uma ideia. O que o Ricardo diz aqui em termos de comunicação reveste muita importância quando o banco depositário não é simultaneamente comercializador. Quando isso acontece, nós não temos visibilidade nenhuma sobre as operações e isso vai levar a que o nosso nível de exigência em termos de prestação de informação tenha que ser reforçado. Ok? Portanto, é uma nota que gostaríamos de deixar. Isso mesmo. Obrigado, Afonso. Portanto, quando não somos nós o comercializador, mais forte é esta obrigação de comunicação para connosco. Seguindo então aqui para o próximo subviver dentro das operações de candidatos de participação, temos os pagamentos, portanto, como vos disse há pouco, o banco depositário é legalmente o responsável por efetuar os pagamentos aos participantes. E, por um lado, se é o responsável por efetuar os pagamentos dos rendimentos ou eventuais reembolsos e resgates das UPs, também tem que, necessariamente e por via da lei fiscal, demitir as relevantes declarações fiscais e fazer o tratamento fiscal dos participantes adequado às suas condições. O que é que o banco depositário então necessita para poder proceder a estes deveres? Portanto, necessita da entidade gestora receber instruções de pagamento, portanto, aqui o banco não é autónomo, depende de uma instrução da entidade gestora para efetuar o pagamento, ao x-dia e à x-hora. De notar que, no âmbito das obrigações de fiscalização que, lá está, permeiam todos estes deveres e incidem sobre todas estas realidades que estamos a referir, o banco depositário tem o dever de fiscalizar se essas instruções são legais, portanto, se estão, em primeiro lugar, de acordo com a lei e, em segundo lugar, subsidiariamente de acordo com o regulamento de gestão. Portanto, o banco recebe uma instrução de pagamento, avalia a legalidade e a validade da mesma e, depois, procederá ao pagamento aos participantes. No que diz respeito às declarações fiscais, o banco necessita conhecer, naturalmente, a identificação dos participantes, a identificação que envolve, desde logo, nome, nome de contribuinte e estatuto de residência para, como tal, efetuar o tratamento fiscal adequado a cada situação. Dar-vos aqui a nota, portanto, que é necessário aqui o controle, portanto, aqui o ponto importante dos pagamentos é o controle não só da identidade dos participantes, mas também das ordens de pagamento. E também da questão fiscal que se coloca, e muito bem, porque se não tivermos devidamente parametrizada a situação fiscal do participante, aqui peço a ajuda dos meus colegas do Departamento de Operações, do Pedro Correia ou da Patrícia, provavelmente fazemos a retenção de 35%, não é? Deve ser, quase certeza. Exatamente. É isso, é isso, é isso. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. Ricardo, força. Tivemos aqui, portanto, uma dupla confirmação do nosso Departamento de Operações quanto a este aspecto, portanto, a importância de nós sermos aqui informados sobre a identidade e circunstâncias dos participantes para podermos cumprir com o nosso dever, que é um dever nosso enquanto Banco Depositário, que nos advém da lei fiscal. Portanto, vamos agora terminar com esta parte relacionada com as operações sobre os UPs. Lembro que o ANA é sempre disponível, nós sabemos que isto é uma matéria densa, tentámos aqui em si publicá-la, mas é natural que surjam dúvidas e questões. Feito este disclaimer, entramos agora então naquela atividade que deixámos para o fim, mas que não é de sumir-nos importância, portanto, a fiscalização sobre o OIC, por um lado e pelo outro, sobre a atividade da entidade gestora no que diz respeito à gestão do OIC. E aqui, portanto, para além de todos os deveres que nós enunciámos até este ponto, subdivididos até agora, que têm como substrato, e já reparámos na fiscalização, estamos aqui centrados em dois. Por um lado, o compliance, portanto, cumprir com todas as obrigações legais e regulamentares existentes, e por outro lado, quanto à fiscalização dos fluxos de caixa, que é um tema de também alguma importância. Seguindo então para o compliance. Aqui a atividade do Banco Projetário é naturalmente fiscalizar, inspecionar, garantir que toda a atividade aqui do OIC e da entidade gestora estão de acordo com as normas legais e regulatórias e com os instrumentos constitutivos do fundo. Portanto, não só com o Rejoico e com toda a legislação que o meu colega Afonso vos mencionou aqui ao início, aqui com o Projetório, mas para o trabalho também com os instrumentos de constituição do fundo e com, necessariamente, qualquer alteração e publicitação dos mesmos. Portanto, isto é uma obrigação que se pode aqui assumir como de monitorização e reporte por parte do Instituto. No contexto aqui destas obrigações de monitorização e reporte, também salientamos algo que resulta dos regulamentos delegados e que nem sempre, ou que às vezes gera alguma desconfiança por parte das contrapartes, que é a possibilidade do Depositário ter acesso à contabilidade e de realizar visitas às instalações da entidade gestora. Portanto, isto parece intrusivo, é na realidade intrusivo, mas é uma decorrência legal. Portanto, quando isto aparece no nosso contrato, a verdade é que isto resulta efetivamente do regulamento delegado. Por outro lado, também, dar nota de um outro ponto que, por vezes, também suscita questões no âmbito do nosso contrato, que é quando nós, enfim, quando temos uma cláusula que refere que as alterações dos instrumentos constitutivos devem passar pelo Depositário. Ou seja, no fundo, para explicar que o que nós queremos, nós banco depositário, o que nós queremos não é controlar nem condicionar absolutamente nada. O que nós queremos é cautelarmente receber as coisas por forma a que possamos exercer, lá está, diligentemente, a nossa função de fiscalização e, se for necessário, se existir alguma situação suscetível de gerar preocupações, então que façamos o alerta antes que o evento seja submetido à CMVM. Portanto, aqui a mensagem que queríamos passar, no fundo, era esta, que no fundo é uma atuação cautelar e não queremos, de todo, condicionar absolutamente nada, nem imiscuir-nos na gestão do fundo que não nos compete. Obrigado. É isso mesmo, Afonso. Obrigado por estes alertas que ficam aqui, portanto, estes alertas à navegação, alertas de situações práticas e que nós, por vezes, de facto, sentimos aqui alguma resistência por parte das entidades de estouras. Natural, parece de facto intrusivo, é, mas vem de lei. Vamos então agora seguir, portanto, passando pelo compliance, por esta grande obrigação de controlar toda a regularidade da atividade, vamos seguir então para os fluxos de caixa. Portanto, os fluxos de caixa, o que é que se prende aqui? Prende-se com a obrigação que o Banco Depositário tem de controlar, portanto, é também uma obrigação de conciliação, mas controlar todos os fluxos de caixa e de numerário que passem pelo fundo, ou pela entidade de estoura em nome do fundo. Para isto, necessitamos, obviamente, de ser informados de todas as contas de numerário, portanto, ser, não só à partida, sempre que há contratação e que entre em vigor o contrato, ser informado das contas existentes, mas também de quaisquer contas que sejam abertas em nome do fundo durante a vigência do contrato de depósito. Isto implica, naturalmente, não só que sejam prestados ao Banco Depositário os elementos documentais, portanto, tudo o que suporta a abertura de conta, mas também os tratos. Para o Banco conseguir, naturalmente, controlar os fluxos de caixa, precisa de ser informado, em primeiro lugar, dos movimentos e, portanto, precisa de ser informado todos os tratos e documentos que a entidade de estoura receba em nome do fundo. Por outro lado, é necessário que a entidade de estoura também dê e mostre os seus registros ao Banco Depositário para que este efetue os procedimentos de conciliação necessários. tal como, referido há pouco, quanto à conciliação das operações relacionadas com as unidades de participação, também aqui deverá haver uma articulação do fundo da incidência deste controle dos fluxos de caixa ao tipo de fundo e, portanto, à forma como o fundo é movimentado. Portanto, sempre que houver fluxos de caixa significativos, estes devem ser identificados e, periodicamente, devem ser analisados os processos para garantir que temos aqui, de facto, uma coincidência entre o tipo de fluxo de caixa, a verificação, a ocorrência dos fluxos de caixa e os procedimentos que os controlam. É. Aqui, Ricardo, só também para acrescentar da periodicidade desse controle, portanto, essa conciliação deve ser feita com a periodicidade diária. Lá está, mais uma vez, isto é algo que resulta dos regulamentos delegados, portanto, que obrigam a aplicar ou depositar e aplicar procedimentos a fim de conciliar diariamente essas operações e, evidentemente, claro, se tratar de fundos com operações pouco frequentes, sempre que esses movimentos ocorram. em qualquer caso, o que resulta aqui é o caráter praticamente imediato dessa conciliação. Portanto, isso, enfim, gera e pressupõe, de parte a parte, de parte da entidade de estrutura e da parte do depositário, uma estrutura que esteja em permanente diálogo e com uma interação que se espera que seja ágil. Portanto, temos que ter isto bem presente. Obrigado. É isso mesmo, Afonso. Obrigado. Por agora, é tudo quanto a este tipo de obrigações. Vamos seguir agora para o registro das unidades de participação, mas lá está, temos sempre o Q&A aberto. Bem sabemos que tomámos aqui bastante do tempo da nossa apresentação neste tipo de deveres, que são vários, são extensos, por vezes confuso, portanto, qualquer dúvida, não hesita em colocá-lo. Portanto, vamos agora seguir para o próximo capítulo, que diz respeito ao registro das unidades de participação. Portanto, é também este um tema que, por vezes, suscita algumas dúvidas junto das nossas contrapartes. Aqui deixo-vos com as duas alternativas que temos no que diz respeito ao registro das unidades de participação. Portanto, por lei, as unidades de participação de qualquer OIC têm que ser registadas numa de duas opções, ou num único intermediário financeiro, ou num sistema centralizado. Portanto, este é um modelo dual de registro das unidades de participação. Quanto ao registro em único intermediário financeiro, esta é a regra geral. Portanto, o Código dos Valores Mobiliários prevê, como regra geral, o que as OICs devem ser registadas junto com o único intermediário financeiro. Este único intermediário financeiro é necessariamente o depositário. Portanto, é o depositário que procede ao registro. E, nos termos da lei e do Regulamento 14 barra 2.100 BEM, este único intermediário financeiro, que entenda-se o depositário, é não só a única entidade registadora, mas também a única entidade de custódia. Quero isto dizer que, nos termos da lei, para que um participante subscreva unidades de participação de um CETO-OIC, terá de abrir conta junto do depositário. Quando estão as OPs registadas no único intermediário financeiro, que é necessariamente o depositário, qualquer participante terá que ter uma conta aberta junto desse depositário, porque este é simultaneamente entidade registadora e única entidade de custódia. A outra opção é o sistema centralizado. É também uma opção de registro. Lá está. Este sistema centralizado poderá ser gerido por um par de entidades. Este sistema permite que vários intermediários financeiros sejam aderentes do sistema e, portanto, como tal, permite que qualquer cliente desse intermediário financeiro subscreva o PES do OIC. Portanto, temos aqui uma exposição, digamos assim, um pouco maior ao mercado, dado que os participantes não necessitam ter a conta aberta junto de um único intermediário financeiro, como é o depositário, mas podem ter conta aberta junto de qualquer intermediário financeiro que faça parte, portanto, que seja aderente, deste sistema centralizado. Deixo-vos aqui a nota que, caso a entidade de gestora proceda à comercialização do fundo e o fundo, portanto, as unidades de participação estejam admitidas num sistema centralizado, então há a possibilidade legal de a entidade de gestora proceder ao registro dos participantes sem necessidade de autorização da CMVM. Ou seja, permite-se aqui que, sem necessidade, lá está a autorização, porque sabemos que, por lei, a entidade de gestora pode proceder à atividade de registro de valores imobiliários caso efete outras atividades. Portanto, sem ser necessário esse proposto, portanto, sem qualquer tipo de autorização, estando as unidades de participação em sistema centralizado e a entidade de gestora assegurando a sua comunicação, pode a entidade de gestora registrar os participantes. Este sistema centralizado, como disse há pouco, pode ser gerido por um par de entidades. Portanto, das duas, uma, ou é uma entidade de gestora de sistema centralizado que gere este sistema, e, portanto, lá está, como devem ter pensado quando falei em sistema centralizado, a Interbolsa, é um ótimo exemplo, é uma entidade própria, tem um regime jurídico próprio e necessitou de autorização da CMVM para gerir este tipo de sistemas. Por outro lado, o sistema centralizado pode ser gerido pelo depositário. Isto não necessita de autorização, necessita apenas de ser alertado no regulamento de gestão do OIC. Sim, no fundo é esta opção, pelo registro das UPs em sistema gerido pelo depositário, tem que constar expressamente do regulamento, como o Ricardo disse, e apenas será possível caso as UPs não estejam admitidas não estejam admitidas à negociação em mercado regulamentado. Portanto, é esse o condicionante. Obrigado, Afonso. Portanto, recapitulando brevemente, o registro das unidades de participação ou é feito no depositário ou é feito em sistema centralizado. Se for feito em sistema centralizado, este sistema centralizado pode ser gerido por uma entidade de gestora de sistemas centralizados, tal como Interbolsa, ou pode ser gerido pelo próprio depositário. Portanto, são estas as opções no que diz respeito ao registro das unidades de participação. Seguindo agora para um tema relevante e entra antes ainda, muitas vezes, da negociação contratual, é a avaliação prévia do fundo e da entidade de gestora. O que é que é a avaliação prévia? A avaliação prévia é uma obrigação que decorre até dos regulamentos delegados, que não é expressamente referida no Rejoic, mas que no fundo dá ao depositário, melhor, exige ao depositário, a obrigação de se inteirar dos procedimentos e meios da entidade de gestora para avaliar quaisquer riscos que haja sobre a atividade desta e sobre a atividade do fundo. Portanto, é o que permite fazer aqui uma primeira análise e o banco depositário entender qual é o grau de fiscalização e quais são os procedimentos que tem que ter para efetivamente controlar e fiscalizar a entidade de gestora adequadamente. Nós, a respeito deste tema da avaliação prévia, nós sentimos via área comercial, em particular via Nuno Correia, que este processo de avaliação prévia e em particular o questionário suscita às vezes algumas questões por parte das contrapartes. A verdade, e nós temos que conhecer, não há nenhuma regra específica que dite os moldes que este questionário deve obtecer. Portanto, a verdade é que o mesmo foi estruturado um bocadinho com base na experiência adquirida ao longo dos anos do Bison Bank. Mas nós estamos perfeitamente cientes que não há sociedade de gestoras iguais, não há OECs iguais, portanto, houve e haverá sempre um esforço do nosso lado para que este questionário seja, enfim, o mais aberto possível e que tenhamos do nosso, e temos sempre do nosso lado a maior abertura a tentar, enfim, adequá-lo às nossas contrapartes, que são naturalmente diferentes. Portanto, queria apenas também deixar essa nota aqui. E é uma excelente nota, Afonso, porque este questionário deve ser visto pelas nossas sociedades todas e por todos com quem nós trabalhamos, como um guião. E em muitos casos até é um bom guião, uma ajuda para a organização da documentação, que em alguns casos, num processo ainda inicial do lançamento de uma sociedade ou do lançamento de um fundo, são sempre temas que, com certeza, a CMVM irá questionar e com este questionário de alguma forma conseguem antecipar essas questões, esses pedidos e ganhar aqui tempo. Porque o fundamental também nestes processos que são muito burocráticos e pesados é ganhar tempo e não ficarmos presos a uma ou outra referência que não conseguimos satisfazer. E, portanto, total flexibilidade por parte do banco para ir ao encontro daquilo que é a realidade de cada uma das sociedades e entendam este questionário da avaliação do Banco exatamente como um guião para ajudar todos em atingir os objetivos que estão desejados, que é ter a sociedade a funcionar, ter o fundo a funcionar, ter tudo aprovado o mais rapidamente possível. É isso mesmo, Nuno e Afonso. Obrigado pela vossa intervenção. Portanto, dar-vos nota aqui que esta avaliação prévia é o nosso questionário que nos permite alocar, digamos assim, os meios necessários para nos permitir cumprir com as obrigações e, lá está, permitir à entidade gestora também ter sucesso nas suas pretensões. Portanto, quais é que são os riscos então que esta avaliação prévia pretende avaliar? No que diz respeito à entidade gestora, desde logo riscos de estrutura organizativa, meios humanos e meios técnicos, mas também tudo o que esteja relacionado com as políticas, procedimentos e com, também, é importante, com a subcontratação de deveres por parte da entidade gestora. Portanto, são estes os riscos mais, digamos assim, descalpilizados durante esta avaliação prévia. No que diz respeito ao OIC, os riscos aí já são maiores, portanto, temos, por exemplo, risco de capital, de crédito, de estratégia de concentração, portanto, entre outros, aqui, uma série de riscos que são analisados por nós internamente, lá está, com recursos, em primeiro lugar, ao questionário e à avaliação prévia. Seguindo agora, então, aqui para uma pequena incursão sobre a relação entre o depositário e a entidade gestora, nós fizemos aqui uns pequenos slides informativos que nos permitem ter aqui uma visão geral sobre as relações que se estabelecem entre estas entidades. Portanto, fizemos aqui um quadro com quatro entidades, uma entidade gestora, por um lado, com o OIC, e, por outro lado, o depositário e a CMVM. Portanto, temos aqui o exemplo das relações que se vão mantendo, sendo que a maior aqui, a que salta à vista é, naturalmente, a de fiscalização, a de informação, informação bilateral, portanto, a entidade gestora e o depositário, porque o depositário, sempre que detecte algum risco ou algum cumprimento ou alguma omissão, deve, naturalmente, informar a entidade gestora, deve assegurar-se que há procedimentos progressivos em lugar para que seja informada a pessoa relevante da entidade gestora para que se possa proceder a uma correção. Obviamente, o que a CMVM aparece aqui, mas num papel aqui de comunicação, portanto, o diálogo tem que ser mantido sempre por um lado do depositário e por outro lado da entidade gestora. como bem disse o Nuno há pouco, parece que há aqui o CMVM quase que delega no depositário algumas destas funções, portanto, daí tão grande importância da obrigação de fiscalização. Seguindo então aqui, analisando aqui um pouco mais a fundo estas relações que se estabelecem, portanto, a entidade gestora é a entidade que no meio a substitui e fornecem instruções ao depositário, mas está obrigatoriamente e necessariamente está obrigada a informá-lo de tudo o que tem a respeito com a atividade. O depositário, por sua vez, fiscaliza e informa também a entidade gestora de alguns atos. Temos aqui alguns exemplos para a vossa referência, não nos vamos prender aqui muito, todos eles já foram em seu tempo referidos. Aqui temos um exemplo de todas as operações em que é necessário o acordo do banco depositário, portanto, o banco depositário nestas operações deve ser consultado e deve dar expressamente o seu acordo. Uma delas, por exemplo, temos aqui transformação ou decisão do AICs, coisas que já nos apareceram, e também a substituição que vamos falar mais tarde. já sabem qual é a questão, está obviamente o Q&A aberto. Vamos agora então entrar brevemente, que a apresentação já vai longa, já vai extensa, vamos entrar aqui brevemente na comercialização das unidades de participação. Como bem sabemos, o depositário pode comercializar unidades de participação dos fundos dos quais é depositário. Temos aqui identificados os deveres que se aplicam ao comercializador, não nos vamos ter aqui muito tempo porque são deveres do nosso lado, mas é apenas para que percebam de facto a quantidade de deveres relacionados com cada passo do processo que combina com a transmissão da ordem à entidade gestora. Eu aqui quero realçar uma obrigação que resulta do rejoico, que é a obrigação da entidade gestora assegurar-se da formação da entidade comercializadora. O que é que é esta formação? Não há muito detalhe na lei, a lei diz apenas que deve fornecer, portanto, a entidade gestora deve fornecer à entidade comercializadora toda a informação relevante sobre o OIC e sobre as unidades de participação. Esta informação relevante terá que ser desde logo todos os instrumentos construtivos, mas portanto, temos aqui esta obrigação de formação da entidade comercializadora por parte da entidade gestora. Seguindo agora, já estamos perto do fim, mas seguindo agora para a responsabilidade do depositário, aqui é importante mencionar que o depositário é responsável não só perante a entidade gestora, mas perante os participantes e é responsável mesmo em caso de subcontratação das suas funções. Como veremos, o depositário pode subcontratar algumas das suas funções, mas mantém a sua responsabilidade. Esta responsabilidade prende-se por um lado com a perda de instrumentos financeiros, portanto, caso aconteça, o depositário é obrigado a entregar o valor dos mesmos ou um tipo semelhante, semelhante, não, o mesmo tipo de instrumento financeiro e é também o depositário responsável por qualquer prejuízo do participante por incumprimento da sua obrigação. Esta responsabilidade pode ser invocada pelo participante diretamente ao depositário ou pode ser indiretamente através da entidade gestora, portanto, o participante dirigiste à entidade gestora com a intenção de responsabilizar o depositário por qualquer falha. Daí, portanto, nós mencionámos aqui nesta informação todos os deveres que impendem sobre o banco depositário. Alguns deveres são, é verdade, que cumprimentam alguns deveres que parecem intrusivos, excessivos, mas no fundo o banco enquanto depositário será responsável caso algum deles não seja cumprido. Só dar-vos aqui uma nota final, que naturalmente nos termos da boa fé e da razoabilidade tem que haver aqui um critério de adequação para aferir da responsabilidade do banco, portanto, tudo o que esteja fora do controle do banco como acidentes naturais e atos desislativos não originarão naturalmente a responsabilidade do depositário. Vamos agora seguir para a subcontratação de funções à qual li ainda há pouco. A subcontratação de funções dá-se apenas na guarda dos ativos, portanto, o banco depositário pode subcontrataçar no terceiro a guarda dos ativos, portanto, as obrigações de custódia que tem sobre os ativos do fundo, mas terá que haver razões objetivas que justificam a subcontratação. Um exemplo que nós podemos dar é o exemplo de uma determinada jurisdição ter lei que exigem que ter que ser um intermediário financeiro dessa mesma jurisdição a ser o depositante de certos instrumentos financeiros e, naturalmente, caso o AIC adquira algum ativo desse género, deverá o banco depositário compreensivamente e objetivamente estará obrigado a ter que delugar nesse instrumento financeiro residente nessa jurisdição a sua obrigação de guarda. Já sabem qualquer questão, estamos perto do fim, mas qualquer questão não se coibam de a colocar no que eu andei. Para terminar, aqui do meu lado, quero só referir a substituição do depositário. a substituição é um processo que, à partida, exige o consentimento do depositário que é substituído, terá que haver um acordo de expressão de identidade de estoura o antigo depositário e o que será previsto no novo depositário. Isto é sujeito a comunicação à CMVM que depois poderá resolver pelo deferimento ou indeferimento. Nós temos tido algumas experiências nesta situação de substituição, felizmente, pelo lado positivo e as operações que estão aqui presentes podem confirmar que, felizmente, tem sido um processo relativamente ágil, portanto, não reveste particular dificuldade. Enfim, e com isto julgo que encerramos aqui a apresentação do lado do legal, como já antecipado pelo Nuno e pelo António, isto é um tema muito denso, nem sempre facilmente é preensível, mas, enfim, do nosso lado estamos mais que disponíveis para esclarecer quaisquer questões que tenham, quer via Q&A, quer via interações subsequentes noutros fóruns, até, enfim, essas perguntas até nos ajudam de certa maneira a pensar, às vezes a melhorar, portanto, são mais que bem-vindas. Obrigada. Muito obrigado, Afonso, muito obrigado, Ricardo, pela apresentação, apesar do tema ser denso, é bastante interessante e foi uma componente também aqui muito prática que também foi introduzida e, portanto, penso que foi muito interessante e muito fácil de acompanhar. nós temos aqui algumas questões que foram colocadas, algumas delas são mais desafios do que questões, propriamente ditas, eu se calhar passava aqui ao António Henriques este tema, porque é um tema mais genérico, porque fala da necessidade da integração dos sistemas informáticos entre a sociedade gestora e o banco depositário e a questão relacionada com a validação da correção, do cálculo do valor da UP, se isto não é algo de difícil cumprimento por parte das sociedades gestoras, até era essa a questão, desafio que nos lança aqui o Miguel Cabral e também o Miguel Cabral coloca uma questão relacionada com o controle dos fluxos de caixa e como é que esta, mais uma vez, esta integração entre o sistema informático associado gestora, portanto, o sistema informático de associado gestora e do depositário até que ponto é que faz com que as associadas gestoras fiquem um pouco na ilegalidade. António, não sei se podes dar aqui uma resposta a estes temas mais técnicos. Claro que sim, claro que sim, talvez só antes disso pedir, porque na verdade temos só estas duas questões até agora, se alguém quiser aproveitar enquanto eu dou aqui uma breve resposta para colocar outras questões, temos imenso gosto em responder, portanto, eu vou agrupar talvez a resposta numa só, por um lado uma questão sobre a responsabilidade da validação do cálculo da unidade de participação, por outro, pelo banco visitário naturalmente, e por outro, também do lado do banco visitário, a responsabilidade da reconciliação dos fluxos de caixa e de que forma é que os sistemas de informação ou a não existência de sistemas de informação que facilitem no fundo a passagem deste tipo de dados da sociedade de estoura para o banco visitário pode dificultar o cumprimento da lei. Bom, primeiro, não há ilegalidade, não é? Ou seja, não há qualquer responsabilidade do banco depositário em validar diariamente, no caso dos fundos em que valorizam diariamente, não há qualquer responsabilidade do banco depositário valorizar diariamente, validar diariamente que o cálculo efetuado pela sociedade de estoura está correto. Como também não há responsabilidade do banco depositário reconciliar da mesma forma que a sociedade de estoura reconcilia os fluxos de caixa. O que há é a responsabilidade do banco depositário ter no seu processo operacional um conjunto de testes de efetividade como os auditores por exemplo têm em que a DOC vão verificando um conjunto de indicadores nomeadamente a valorização dos ativos etc que no seu conjunto permitirão concluir ao banco depositário que a sociedade de estoura está dotada dos meios sistemas e pessoas adequados para a função. Portanto, essa é a responsabilidade do banco depositário. É numa base regular naturalmente que a atuação do banco depositário para um fundo que valoriza diariamente é diferente do que para um fundo que valoriza mensalmente portanto os testes de efetividade que o banco depositário tem e que segue são diferentes por exemplo um fundo mobiliário que valoriza diariamente obriga-nos por exemplo a ter uma ação adicional no cumprimento por exemplo dos limites dos limites de distribuição de ativos de acordo com o regulamento de gestão e essa responsabilidade é do banco depositário mas não tem que ser feita no dia-a-dia portanto no limite eu tenho que apenas garantir que a sociedade gestora dentro dos testes de efetividade que são naturalmente proporcionais como penso que foi o Ricardo referiu tem que ter em consideração a proporcionalidade nomeadamente a transaccionalidade do fundo a dimensão do fundo o número de vezes que valoriza e assegurar que isso existe naturalmente que dependendo deste enfim penso que estamos todos mais ou menos alinhados conforme os auditores ou o Conselho Fiscal atua portanto dependendo da qualidade que vamos tendo nestes testes de efetividade vamos afunilando um pouco mais a nossa capacidade de verificação portanto se eu tiver uma sociedade gestora que de forma regular tem erros naturalmente que eu vou ter que aumentar os meus testes para essa sociedade gestora porque eu tenho muitas recorrências negativas se eu tiver uma sociedade gestora que em 99% das vezes que eu faço testes de efetividade não tenho erros naturalmente que eu não tenho que apertar o grau de fiscalização dessa sociedade gestora depois o tema dos sistemas de informação os sistemas de informação são absolutamente importantes mas não são obrigatórios até porque isso eu diria que podiam destruir alguns planos de negócio iniciais para sociedades gestoras que estão a nascer e fundos que estão a nascer portanto quando o banco depositário por exemplo é o banco depositário de uma sociedade gestora que faz parte do seu grupo económico os sistemas de informação é algo que é quase nativo portanto quase tudo nasce já com um sistema de informação a complementar as duas atividades no caso do Bison Bank que é um banco independente que trabalha maioritariamente com os sistemas independentes portanto não faz sentido que seja uma necessidade mandatória obrigar a que haja um fluxo de transmissão de dados totalmente automático e por via de um sistema de informação agora se isso é desejável claro que sim acho que as sociedades gestoras devem ter interesse em assegurar que esta relação seja o mais qualificada possível e o banco depositário também tem que ter esse interesse portanto acho que tem que ir havendo ao longo da vida ao longo da relação entre o banco depositário e a sociedade gestora em vários níveis de desenvolvimento o banco depositário espera da relação com uma sociedade gestora de um ano é diferente do que espera de uma relação com uma sociedade gestora com quem já tem cinco anos de relação portanto são circunstâncias que têm que se ir adaptando à vida do fundo à vida da sociedade gestora ao nível de transacionalidade mas naturalmente o objetivo de todos tem que ser caminhar para essa integração total que é essa que faz com que a sociedade gestora depois não precisa de tantos recursos pessoas a trabalhar no processo e o banco depositário também não precisa de tantos recursos pessoas a trabalhar no processo portanto isso irá agilizar também do ponto de vista económico todo o processo ao longo da relação espero ter explicado e obrigado pelas perguntas Obrigado António pela explicação há aqui uma questão muito interessante e que tem se vindo a colocar inclusive nos últimos tempos quando as sociedades gestoras também nos escolhem para ser não só depositário mas também comercializador das unidades de participação que tem a ver efetivamente com a análise que se faz aos clientes portanto aos participantes do fundo e no que diz respeito à política de branqueamento de capitais essa divisão de responsabilidades entre a sociedade gestora e o banco como é que se faz como é que é esta partilha dessas responsabilidades é feita eu passo aqui a palavra ao Afonso Cardoso Menezes que provavelmente pode nos dar aqui uma resposta Obrigado António Não, tipicamente vamos lá ver quando o banco assume a função de comercialização então estas incumbências ficam do nosso lado portanto estas incumbências em termos de know your customer know your transaction know your process fica tudo do nosso lado quando não somos banco comercializador então tipicamente essa responsabilidade fica do lado da sociedade gestora portanto normalmente é essa a dinâmica Ok Muito bem Muito obrigado Muito obrigado Afonso Não sei se há aqui mais alguma questão não para já não há aqui mais nenhuma questão não havendo mais nenhuma questão e como também já vamos para além do meio-dia eu passava a palavra ao Francisco Oliveira para fazer aqui o encerramento Muito obrigado Muito obrigado Nuno Muito obrigado a todos do Maison Bank de facto esta apresentação sendo a primeira do Maison Bank eu creio que será a primeira de muitas porque não só pelo nível de perguntas como também pela quantidade de desatendidos de facto é um tema que no futuro o Maison Bank terá todo o interesse em desenvolver ainda mais através do Webinars e também através de toda esta equipa que compõe o banco Em primeiro lugar agradecer a todos os participantes e principalmente às sociedades gestoras e quem trabalha nas sociedades gestoras porque para nós é um orgulho ter chegámos ao nível como foi enunciado logo no início chegámos ao nível de 1.2 bilhões de euros sobre gestão o que para o Maison Bank é um grande orgulho esta casa nós queremos que vocês considerem também como uma extensão da vossa casa uma extensão das vossas necessidades a nível das várias áreas de controle das várias áreas de compliance temos aqui uma equipa como podem ver desde a equipa de client management desfiada pelo Número Correia à equipa de legal a todos os meus parceiros da área de operações também toda a área de administração toda ela focada neste serviço que é o banco depositário é algo que nós estamos totalmente dedicados e no qual sem vocês era completamente impossível chegar a estes níveis portanto em nome do banco e em meu nome agradeço toda esta confiança realizada por vós dizer-vos também muito rapidamente que o Maison Bank para além do serviço de banco depositário é um banco que também tem serviços de wealth management nomeadamente na parte de gestão de patrimónios subdividida em gestão de carteiras individualizadas para particulares institucionais é também composto por um serviço de advisory portanto são também funções que o Maison Bank desempenha ao longo das suas atividades temos também uma área que pode também ser bastante do vosso interesse e no qual também temos alguns sociedades setoras que através da nossa área de sales and trading efetuam todas as suas transações para os fundos por si geridos portanto esta área de sales and trading é uma área focada na execução de ordens e que também faz parte de toda a nossa estrutura de negócio do banco e por fim temos também a área da banca de investimentos PSI onde temos o foco na emissão de dívida a nível do mercado primário e também a sua transacionalidade feita pela área de sales and trading mas focado na área de emissão de dívida no mercado primário não só para a dívida nacional como também a dívida internacional no qual já fizemos parte de várias emissões a nível internacional nomeadamente de emissões de obrigações chinesas até o montão de 7 bilhões também nesta área da banca de investimentos temos a área de M&A e toda a área de valuation para corporates o que constitui e fecha a área de negócio de banho portanto para além da função de banco visitário da qual nos orgulhamos e tenho a certeza que os próximos webinares e também aqui a equipa de client management sendo a porta de entrada e fundamental para todo este serviço está totalmente ao vosso dispor é um banco como vocês sabem apesar do nome ser recente foi deixámos ser desde que a licença foi adquirida passámos a ser o Bison Bank mas é um banco que tem uma experiência e uma equipa que na ordem dos 25 anos de experiência no mercado financeiro na banca depositária e também nos outros serviços que mencionei portanto claramente estamos ao vosso dispor e mais uma vez nosso grande agradecimento pela confiança que depositaram no banco um forte abraço da minha parte e espero continuar juntamente com o Nuno e com o António e com o Ricardo e com o Afonso com a equipa de operações e equipa de compliance totalmente ao vosso dispor Muito obrigado Francisco damos muito obrigado Francisco damos aqui por terminar terminado o nosso webinar espero que tenha sido o vosso agrado nos próximos dias a nossa equipa aqui de marketing irá enviar a apresentação e também o link para a gravação deste webinar qualquer questão por favor disponham têm os nossos contactos é uma equipa ao vosso dispor mais uma vez muito obrigado e continuação do bom dia Boa tarde a todos